situações de violência. Esta noite, no Porto, começa mais um festival da Francesinha. Este prato tipicamente tripeiro celebra 60 anos e será servido por alguns dos mais conceituados restaurantes da cidade. O segredo não está só no molho, mas também na qualidade de cada um dos ingredientes. Não pode faltar o pão de forma, o queijo e os enchidos. Com o tempo, a Francesinha engordou e trouxe mais companhia para a mesa. Inicialmente, levava apenas salsicha, linguiça, fiambre e o pão e o molho. Depois, começou-se a aumentar. Nós aumentámos o bife, a única coisa que aumentámos é que leva um bife. Entretanto, criou-se a Francesinha com ovo. E neste momento, até a Francesinha que mais se vende é a Francesinha com batata frita. O molho leva um puxado, esse puxado leva carne de porco em que é ralado, faz-se uma papa, porque a carne de porco larga um suco que as outras carnes não largam. E leva o vinho, leva a cerveja, leva o trips, leva o vinho do Porto, leva o olho de grande e a quantidade de bebidas. Um dos pratos mais típicos do Porto nasceu há 60 anos. Em 2011 foi eleito por um site norte-americano como uma das 10 melhores sanduíches do mundo. Bons motivos para apresentar a Francesinha e mais um festival gastronómico. Desde propostas de Francesinhas com bacalhau, com lavagante, Francesinhas mais leves, os chefes são bastante conhecidos e bastante inovadores nas suas cozinhas. Até dia 18 de novembro, na Praça Dom João I, a Francesinha é o prato principal. O preço varia entre os 8 e os 12 euros.